Então vamos reagir a Cruzeiro e Curitiba Cruzeiro perdeu, 1x0 para o Curitiba, teve confusão das organizadas Teve um péssimo jogo, teve Rafael Cabral salvando, teve Matheus Pereira errando o gol na cara do gol Vamos reagir ao vídeo aí, pedir quem está chegando para deixar um like, se inscrever no canal Ver como que foi essa tragédia Uma tragédia Olha o chute do meu zagueiro Nicão, o Paboni Nicão, você é esquerdo, Nicão, você está olhando, né patrão O esquerdo, ele tem a preferência de chutar com a perna esquerda, mas ele não é aleijado não, cara Ele pode chutar com a perna direita também Ó, ele vai chegar batendo e fazer o gol Ó, chega enchendo o pé, cara Aí é essa camisa Defesaça do Rafael, né, mas um zagueiro batendo no outro Meu zagueiro batendo no outro é sacanagem Aqui, o Neres deu um carrinho no Castanca Não, gente, sério, tudo tem limite, até ruindade tem limite, cara Até ruindade Agora, um zagueiro da carrinho no outro zagueiro do mesmo time está de sacanagem, né Aí eu não, pô, velho Não dá pra ter paciência Não dá Ridículo Ridículo, ridículo Um lance ridículo Que loucura Que loucura Vai, passe pro gol, subiu, cruzamento Aí é o Cabral O Matheus Pereira andou, olha lá, que coisa linda, olha lá Tranquilidade Não, não pega não, mas deixa eu pegar de novo aqui Só, só sombrio Olha ele aqui, dando uma olhadinha aqui Ó Ó, olha ele olhando, ó Ah, tranquilo Tá de boa, hein Até eu sei, mano Isso que é cruzeirense Cara que é ruim, subiu sozinho Essa trave é maldita As traves estão benzidas, não é possível É possível Todo jogo o cruzeiro acerta a trave, olha Através de uma boa pressão, né Que fica o que ele está manizando Ameaçou para o Zadeiro, o William, o William de fundo cruzou Nossa Passa E agora a arbitragem está dando saída de bola A bola quase leva perigo ali pro goleiro Gabriel Tiba pode disparar E esconde e esvia a panela Essa aí foi por pouco, tá Desviou ali, olha Enganando o Rafael Desviando o próprio companheiro Não, 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 não Ó o Matheus Não, Matheus Matheus Pereira Cara Você é a maior esperança que a gente tem Matheus errou esse gol, cara Dá pra acreditar que o Matheus errou esse gol, velho? Cara mais ovacionado pela torcida Ele tinha inúmeras opções, cara Inúmeras opções Ele, pô velho, ele podia ter escolhido Várias coisas, cara Ele podia dominar a bola, bater Ele podia arredar um pouquinho Pro lá, pra trás E pegar a bola de primeira Chutando mesmo de pé Ele poderia cabecear No canto que ele quisesse Mas aí ele cabeceia Mal No meio do gol No meio do gol e no alto Porra, Matheus Você fez tudo errado, cara Você treina Você é experiente Você foca no jogo, cara Essa incompetência dos jogadores do Cruzeiro Que tá fazendo o Cruzeiro voltar pra segunda divisão O Cruzeiro tá a passos largos da segunda divisão Incrível Meu Deus do céu Meu Deus do céu Até o treinador, cara Até o treinador Até o narrador Aí o Jússia quebrou Porque nesse momento aí ia entrar o Robert Mas como o Jússia tomou o cartão Aí teve que entrar outro jogador Aí quebrou Bruno Rodrigues Único cara que joga nesse ataque do Cruzeiro Nada a ver Uma entrada muito nada a ver Desnecessário Cartão idiotas Arthur Gomes é aqui Entrou Driblou Driblou E não fez nada Sem objetividade Sem nada Aí nosso momento de alegria Momento que o torcedor falou Hoje vamos comemorar uma vitória do Cruzeiro Mas felizmente foi trollagem Foi trollagem O VAR resolveu aprontar com o Cruzeiro Não bastasse a ruidade do nosso time O VAR também quer atrapalhar a gente Não estava impedido Não estava Eles não desculpavam Mas não estava Não jogou em ti Olha eu cara Você consegue enxergar esse impedimento Vamos lá Eu falei isso no jogo contra o São Paulo Que o Cruzeiro Foi anulado um gol de São Paulo E eu falei a mesma coisa Eu falei não consigo enxergar impedimento aí Para mim mesma linha E aí a mesma coisa Não consigo enxergar impedimento aí Porque o ombro do jogador ali Para mim está na mesma linha do Bruno Rodrigues Aí eles pegam e passam uma linha por cima Por baixo né Aí só que essa linha aqui Essa linha aqui que está em pé Para mim está na mesma linha É Do vermelho aqui Só que aí eles põem uma linha mais fina aqui Uma linha mais grossa aqui Eles fazem um esquema aí Que ninguém entende merda nenhuma Né E aí Daí falaram que está impedido Se fosse para outro time Como foi contra o São Paulo Eu falei a mesma coisa Para mim isso aí não é impedimento Legal Caralho mano Fui Deus Para mim não é Rapaz Não é impedimento Vem o Vitor Luiz Cruzamento Bola pra mim Tá de sacanagem minha defesa Tá de sacanagem Tá de sacanagem O cara fez o gol de pé Na pequena área Isso é loucura gente Isso é loucura O cara fazer gol de pé Na pequena área Num cruzamento É só no time do Cruzeiro Que você vai ver isso Essa má vontade Essa falta de Falta de atenção Falta de tudo É depois disso Que o torcedor perdeu a cabeça Literalmente A máfia azul A galera das organizadas Perderam a cabeça Vadiram o gramado Lamentável Lamentável Mas Dá pra entender A revolta do torcedor O torcedor do Cruzeiro Em volta do gramado Situação Que agora é Complicada e preocupante O que isso não segura E o torcedor do Coritiba Ih rapaz É grischa No meio do gramado Que coisa amorosa É briga de torcida organizada Que cena patética Cena ridícula Aí Ronaldo Você tá vendo aí O que que tá acontecendo Você pediu Gabriel Lima Você nem teve coragem De vir falar alguma coisa Você não teve coragem Essa que é a palavra Você é um dono Que dificilmente Veste a camisa do Cruzeiro Você tá com essa camisa aí Você nem pode vestir A camisa do Cruzeiro Porque o seu patrocinador É outro Então cara Eu vou ser bem sincero Pra você Se você não tomar decisões Imparciais Impopulares Pra você Pra vocês Dentro do Da direção Porque você toma Decisão impopular Só pra torcida Né Mas pra vocês Não Nunca tem decisão Impopular Pra vocês Então vocês Vão ter que começar A tomar decisões Impopulares Na gestão De vocês Quer trazer um Fernando Quer trazer um João Pedro Meninos da base Pra jogar Cara Porque esses Caras que estão aí Com exceção de poucos De um Bruno De um Bruno Rodrigues Que tenta muito De um Lucas Silva Que machucou De um Rafael Cabral Que começou aí melhor Mas Poderia ter saído No lance do gol Pô Ronaldo Pô Ronaldo Você vai Você vai Você vai Você vai Deixar o Cruzeiro Cair É sério Foi tão difícil Colocar esse time Na primeira divisão Você vai Deixar o Cruzeiro Cair De novo Você vai Fazer a gente Passar esse sofrimento De novo De novo Inacreditável Eu Tô buscando Forças aí Pra continuar Nosso trabalho Aqui no canal Mas Não tá fácil Galera Não tá fácil O momento é desesperador Porque a gente Não vê uma luz A gente não pensa Tipo Ah No próximo jogo Cruzeiro vai Não faz Já pensamos assim Mas Não tá acontecendo mais Comenta aí Como você viu Essa derrota de casa Qual foi sua reação Como você se sentiu Depois dessa derrota Do Cruzeiro E Fala aí Qual Qual que você acha Que é a solução Que o Ronaldo Deve tomar É É isso galera Tamo junto Até a próxima Valeu